Alô Brasil! Mais um vídeo no ar! Mais um vídeo da alegria! Hoje é um grande dia Brasil, porque hoje é o dia que eu vou realizar um sonho que eu tenho Um sonho dentre vários sonhos que eu tenho na minha vida Quem tá no Instagram sabe que sempre eu falo que eu tenho muita vontade de tentar fazer uma micropigmentação fio a fio Não fazer em mim que eu já tenho, se você chegou agora Eu fazendo uma pessoa De tanto eu ver minha madrinha Neide, menina, fazendo perfeitamente, eu sinto que eu já sei fazer, né amor? Eu quero ouvir o que você vai falar E aí que? Eu falei no meu Instagram semana passada, enquanto eu estava lá no salão da minha madrinha Tava levando Maria e minha mãe Se alguém queria ser minha cobaia, entendeu? Pra eu fazer uma micropigmentação na pessoa Porque gente, já são tantos anos que eu vejo a Neide fazendo que eu tenho assim, confiança Amor, para com isso, maquiagem Pra quem já faz maquiagem, é entender um pulo Fora que a Neide vai supervisionar E menina, não é que uma galera queria? Companhe as stories Eu tô falando seríssimo, quem quiser fazer a micro comigo, Brasil Comenta aqui no direct ou na minha última foto Uma pessoa só eu vou atender Gente, não, pera aí A galera que vem fazer o curso com a Neide, vem dois, três dias Eu estou há cinco anos Cinco anos do ano Menina, de olho fechado A Joia se faz melhor do que muitas profissionais, eu garanto Gente, eu tenho certeza É só você falar, Brasil, que a gente vai fazer pela primeira vez Eu tenho certeza Menina, eu sou uma pessoa talentosa e humilde Corre porque a galera tá em peso querendo Eu vou selecionar uma pessoa Gente, vocês não tem noção Isso aqui, menina Deixa comigo Sabia que vocês iam confiar no potencial Brasil, tem uma galera querendo Só que que eu vou fazer? Pra gente ser justa, eu vou colocar o telefone do salão A primeira pessoa que ligar Vai ganhar a micro feita por mim, Brasil Atenção, sou eu que vou fazer A Neide vai dar uma bituca no olhar Mas sou eu que vou fazer Você quer? Você vai ligar aqui agora A primeira pessoa, fechou Você tem que sair aqui de São Paulo Senão você pode vir pra cá Não sei, você que tem uma passagem de avião Entendeu? Eu já tô dando a superfície Mas se der errado, gente Eu tenho um laser Que retira Não, gente, pelo amor de Deus Se der errado, eu não quero você depois falando Joyce A culpa só soou que acreditou Tenha isso em mente sempre Ai, Brasil Já temos uma pessoa Monique tá aqui comigo no telefone Então Acabaram as vagas Olha, você perdeu a grande chance Vai, Monique Já vamos pegar todos os seus dados Que é agora, mulher Você vai ficar a dica Eu tô falando pra ela confiar, Brasil E aí, que é hoje, Brasil? Estou indo agora Lá fazer a micro na Monique Estou muito confiante Monique vai dar tudo certo Confia, confia A Neide vai estar do meu lado, Brasil Dei uma treinada em casa com lápis Estamos arrasando Manda ela assinar um termo Falando que ela aceitou mesmo isso Não, eu falei, gente Porque depois dela vai ficar desastaturando Não, amor Para com isso, amor Para aí, como... Tá vindo, Brasil Pessoal, não bota um voto de confiança na gente Monique vai ganhar sobrancelhas belíssimas de graça Vai, Joyce, que tá vindo Acompanhe Venha cá, por favor Gente, essa aqui é a Monique Monique, cumprimento Brasil A Monique, gente A sobrancelha é linda Só tem poucas coisas aqui para arrumar Cara, Deus é top comigo Eu queria deixar claro Minha madrinha aqui já deixou a ficha para ela preencher Eu não me assumo nenhuma responsabilidade Falei, Monique, você tem certeza? Eu tô tirando o meu tarjeta aqui, né? E ela tava assinando Eu concordo se minha sobrancelha ficar uma taturana Verde Pode ser no cinto da Nike? Pode Minha, venho treinando Venho treinando aqui Dá licença Você já sabe, viu? É muito melhor do que muitas profissionais por aí Olha só, eu queria Eu queria que minha mãe deixasse eu fazer na coxa dela Eu tava quase conseguindo Eu falei, velho, se eu for esperar minha mãe deixar eu fazer na coxa dela Não vai parecer o Monique na minha vida Você tá ciente, né, Monique, do que pode acontecer Ciente O seu sonho de blogueira, de blogueira favorita pode virar um pesadelo Mas o que vai fazer é... não sei se ele sabe, né? Tá certo Qual a coisa eu faço no ano passado Apesar de você ter feito isso aqui, não é minha responsabilidade Gente, eu gosto da minha mania que ela bota uma confiança em mim É Eu quase cago uma lágrima do meu olho agora, Brasil Eu prometi que vou ficar olhando Olha, o namorado nem vindo, ele tá até lá O meu namorado já tá assustado pensando, Jesus Cristo Ele te apoiou nessa? Apoiou É doido igual Pra ser justa, a Neide aponta o lápis Porque ela é a pessoa que eu acho A Neide tem que apontar o lápis e fazer o design Eu venho somente assim com os riscos Não, amor, também eu quero um negócio perfeito Deixa eu fazer a pontinha Mas você não é a boa? Não é? Ó, primeiro você vai higienizar a pele dela, tá? E vai tirar a foto Gente, pelo amor de Deus, eu nasci pra... Monique Tranquila, tranquila Ó, primeiro eu vou passar um alquinho Pra tirar bactérias que estão por aqui Porque a gente vai cortar a pele em Brasil É um negócio aqui que é invasivo Eu queria explicar pras pessoas, aproveitando o vídeo da Joyce Que muita gente me pergunta se eu faço a sobrancelha aqui No meio do salão, junto com os cabelos Com as manicures Muita gente tem essa dúvida e eu acabo não explicando Eu não faço aqui, gente Aqui a gente só tira o pelinho Faz o design, ela provando A gente sobra pra uma sala Que é uma sala específica Tudo esterilizado E higienizado Pra não pegar nenhum tipo de contaminação, tá? Então eu não costumo mostrar a minha sala Só a Joyce, às vezes, que entra na sala Eu permito só ela É, porque... Mas assim, que ela grava alguma coisa Entra um pouco com essas bactérias da rua, né? Mas assim, eu faço em uma outra sala, tá gente? Pra deixar bem claro A Joyce vai fazer o desenho Vai fazer tudo aqui E ela vai fazer lá na sala da minha sala E vocês vão junto, Brasil? E agora? Essa parte é simples Essa é a parte que nós vamos tirar esse a mais E eu faço minha sobrancelha Então você não fica... Eu uso uma lupa Mas se você quiser eu posso te emprestar Deixa eu ver como é que é essa lupa aí Dá pra gente usar um óculos e uma lupa? Tá bom Mas me enxerga de perto A minha pia é de olho Coitada, eu sinto a mãe tremendo aqui Não Tô de volta Ela tá brasil Ela tá apavorada Ela tá apavorada Tá tranquila que acho que essa é boa Ela faz maquiagem, pô Quem faz maquiagem faz isso aí também Olha, essa daí foi boa, né? Eu me diria, quem toca piano toca violão Quem toca piano toca bateria abaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já tá doendo Não, aqui eu só tô penteando Eu tô brincando Força e fé Ai, tem que apagar Essa parte é tranquila Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Eu não sei usar essa pincel da Neide Menina, é muita tecnologia Olha É, tá até o contrário É um negócio que você tem que entender Eu tenho feito um... Você tá de bigode Eu tô com o bigode suado Eu não tô nervoso Eu tô com o bigode suado É calor aqui, né gente? 40 graus hoje Como ela é chanfradinha, ó Como ela é chanfradinha, ó Você vai usar nesse sentido, ó Todos os pelinhos que estão nessa, sabe, solta Então vai, vamos Olha menina, prende Olha, Brasil Não é tão assim como parecia? Estica a pele dela Ai Monique, você tem que entender Estica a pele dela, gente Estica a pele dela, gente A gente sofre de vez em quando, né? Não, não, não Tá bom É sempre no sentido pra frente A Neide é tipo nossa mãe que fala Filho, hoje eu vou te ensinar a fazer feijão Aí você começa a fazer o feijão Ela pega tudo da sua mãe e fala Pera aí, menino E o alho tem que se cortar nessa direção Ó É só pra deixar ela aqui Não, mas tá perfeito Não, arrasei Só para um pouquinho a... Aqui? É a ponta Nossa, Monique, arrasei A Neide sempre gosta de dar parabéns pra ele E eu prefiro deixar, tipo, comprido Sabe? A mãe que fala Eu gosto também É, mas agora não vai estar Porque tem que parar só pra... Fazer o desenho, viu? Já avisando a Monique Ela não levanta lá no espelho e fala Jesus Cristo! O que aconteceu comigo? Não, gente Eu vou falar pra vocês Depois que a gente pega a manha nessa pinça aqui A vida muda Oh Olha, eu sem essa pinça Eu já não sou mais ninguém Tô assim Ó, gente, por favor Tá tão tranquila Tão assim, segura Da filhada Até tá comendo uma uva aqui Ela sabe que vai dar tudo certo Engasgou até Ela dá tudo certo, ela engasgou Por isso que não tá dando certo A Neide fica dando os instrumentos ruins pra mim Desregulada, né? Tá melhor? Nossa, comolinha é tudo, hein? Ó, é só encaixar assim, ó Pra frente, indo pra frente Tira esse toquinho aqui, ó Tira esse toquinho aqui, ó Esses pequenos? Pra entrar no vestibular Vou tirar de letra esse aqui Mas você não entrou, né? Claro que treino Nossa, olha isso O que é isso? Eu fui pra segunda fase da Fulvestre, e você? Eu não tentei Tá bom, é pra isso Tá bom, é pra isso Não tem coisa Não tentou Olha, só uma dica, viu? Não adianta vocês acharem que comprando esse lápis Vocês vão conseguir fazer um trabalho excelente como o meu Exige talento, treino, entendeu? Então o lápis não é nada Tem que ter uma madrinha que nem eu, né? Pra ensinar É você tá há 5 anos vendo sua madrinha desenhar Então vai, vamos lá Ai que... Tô brincando, mas isso aqui é só um desenho Você faz bem assim pra ficar bem fininha, né Neide? Não, mas aí você passa só um... E vai entortando Sim Gente, a Joice tá muito top Que isso? Grava a minha madrinha falando isso aí Que isso? Tô com medo Tô com medo Vou ter que ir embora pra Flórida bem antes do que eu imaginava Joice tem talento, gente Olha, perfeito Parece que ela já faz isso há anos, gente Que isso? Que praticidade é essa? Neide, eu não falei que eu vendo você fazer? Gente, não é eu um mês... Cinco anos, Brasil Verdade, gente Pode ser Eu entendo só não aprender Menina, parece que ela acabou de implantar uns fios aqui Eu vou implantar um Pronto Depois da comer eu fico torto Tchau 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 Cadê o sorrisinho Tchau 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 A minha tá uns dois anos e meio aqui perfeita, porque se sua pele for não tão oleosa, quanto mais oleosa for sua pele, mais rápido o pigmento vai saindo, na verdade. A gente falando aqui, amanhã que ele rezou um pai nosso, apertando a tempo. Olha como ficou linda o Brasil! Se não, o Adriano arrasou! Vai limpar, agora vai arder um pouquinho, viu mãe? Porque tem que pensar que não é fácil, né? Só falta complementar. Agora eu vou passar uma anestésia, tá, mãe? Pra você não sofrer. Eu sei que você é corajosa, mas não merece suprimentar. Vai arder uma anestésia. Muito! Você quer falar aquele meme, né? Cacete de agulha. Cacete de agulha. Espera só um minuto. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Nossa, não tá muito sério? Se você tinha achado o desenho bonito, você tem que ver o negócio, porque é muito mais fino. Ela tava com a sobrancelha aqui faltando um pedaço, né? Como é que foi, mãe? Conta, você ligou uma vez e já foi atendida. Uma vez e já foi atendida. Não, e eu achei que a Monique era a menina que tinha ligado primeiro, porque primeiro ligou a menina e a Rô tava falando com ela e a ligação caiu. E nisso o telefone tocou, a pessoa ligou duas vezes e aí de novo, caía. Mas eu liguei só uma vez. Mas era porque tava congestionado o Brasil. Milhares de pessoas querendo acabar com a sua sobrancelha. Com Joyce que tá dura. Então, gente, o negócio já tá lindo. A Neide agora vai dar mais um jeitinho, porque a pessoa é perfeccionista. Então, onde ela acha que falta um fio, lá vai ela. Tô sentindo, mas não dói. Agora tá bem menos, né? Porque agora o anestésico pega mais. Doeu, Monique? Só um pouquinho. Nada, né? Não doeu nada. Pera que a Neide vai limpar agora. O Brasil vai ser uma mágica. Eu quero que vocês acompanhem. Já terei a luva, tá, gente? Porque tava de luva. Meu Deus. Não, gente, parece que a Neide implantou uns pelos aqui, ó. Monique, você não tem ideia, mulher. Quando você olhar no espelho... Ai, meu Deus, eu tô muito orgulhosa do meu trabalho. Monique, arrasei. O Victor tá pegando no close ali. Gente, não, Neide, como pode, minha madrinha? Você é porreta desse jeito, Brasil. Ela tá lá, ó, prendendo os cabelos. Coitada, a Monique não viu ainda. Monique, você é a última a ver, Monique. O Brasil já viu. Tá vendo todo mundo. Não, gente, tá muito, sério. Parece que tem pelos implantados, ó. Olha só esses cisquinhos, tá vendo? Bem fininho. Não, gente, a madrinha arrasa, viu? Jesus Cristo. Pô, a Neide, Brasil querendo fazer um story da sobrancelha, acabando com o meu vídeo, Monique. O Brasil já fala, nossa, não é possível que a Joyce arrasou desse nível. Lá vai ela, é agora. Gente, tá lindo. Não parece pelo menos. Não parece? Esse pé que tá quebrado. Não, não passa. Meu, loucura, não é? Vê se você comprou tinta, eu gostei. Eu não tô assim, pega aí o tempo, ninguém é só. Cadê que a câmera... Isso aqui é a realidade do Brasil. Ela fala, ai, não, gostou? Tá igual. Gente, que alegria que são, né, os namorados. Brasil é a Neide Campos, né? Um talento desse. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. E ela mereceu, né? Não, Monique, você mereceu e muito. Serve pra pessoa confiar no meu talento. Mereceu, ela mereceu. Mereceu. Ai, gente, a madrinha é demais, ó, Monique. Obrigada, viu? Fiquei feliz que você gostou do meu trabalho. Eu sei que vocês querem saber. Por que você vai querer fazer sobrancelha com a madrinha? Porque, pelo amor de Deus, um talento desse no Brasil. E aí eu vou deixar o contato do salão aqui embaixo. E eu não vou falar preço nesse vídeo, porque depois daquele primeiro vídeo que a gente gravou em 2015, a galera até hoje quer pagar o mesmo valor. Ainda tem gente que quer pagar aquele valor. Gente, olha... Você paga o mesmo valor no pão? Não, mas na sobrancelha você quer pagar. Mas a única coisa que eu posso falar é que meus seguidores têm 10% de desconto falando Alô, Brasil, não sei quando acaba. Então, se você estiver vendo esse vídeo meses depois, pode ser que esse conto tenha acabado. Ah, sempre tem desconto. Sempre tem desconto. Mas você fala Alô, Brasil, ligue e marca com a minha madrinha que ela é talento puro. Ai, meni, fiquei feliz. Abre o seu coração, meu Brasil. Queria agradecer. Muito obrigada a vocês duas. Fiquei feliz, fiquei feliz, viu que você gostou e obrigada por confiar em mim. Gente, só isso aqui já merecia. Ela ficou mais pantera, ficou mais linda ainda, viu? E é corajosa essa mulher, viu? Corajosa. Sem anestesia. Entendeu? Isso aqui que a gente conseguiu. Tá viva também, né? Tá viva e maravilhosa. Obrigada. E continue sendo essa pessoa, sabe? Corajosa e fiel, sabe? E é isso aí. Ah, mas se eu der uma mancada, você passa a boca e puxa a minha orelha. Beijão, Bras. Agora tão ruim, mas que eu já dei beijo cinco vezes. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa aquele like e fui. Dá mais um beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri